Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Crash Bandicoot 2, eu vou, mas um não, eu acho que esse é o último rolê de Crash Bandicoot 2, eu só não tenho total certeza, mas enfim, essa fase aqui, ela é a Diaba, ela é a Diaba da Diaba, e vai ser o Diabo passar ela, porque ela não apenas falta pegar todas as caixas, como falta o caminho lá da doideira. Não apenas vou ter que seguir esse caminho da doideira que eu falei aqui, como vou ter que voltar ele de costas. E possivelmente sem iluminação nenhuma. Ah, mas aqui não tem nenhuma caixa? Então, eu acho que desse lado aqui não tem nenhuma caixa. Acho que agora vou só seguir pelo lado direito mesmo, tentando fazer todas as caixas. Ah, mas o negócio nem explodiu. Falta pouco pra zerar, e acabar com essa desgraça, e eu nunca mais vou olhar pra Crash na minha vida. Brincadeira, provavelmente eu devo jogar, não no canal, mas de gastação em algum momento na minha vida, ou outros Crash também pro canal, talvez um, não sei, eu odeio muito um. Tipo, ele é legal porque ele é difícil, mas ainda assim ele é muito limitado, sei lá, ele nada te explica do que se tem que fazer, é muita doideira. Tchau, entrolls vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, meu Deus. Vou pegar a luzinha. Não sei nem se tem mais caixa por aqui, mas é bom dar uma checadazinha. Porque vai que tem, né? Mas, sinceramente, acho que não tem, não. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô achando que, ah, talvez não sejam só aquelas duas caixas. Talvez tenha mais lá pro início. Mas, ainda bem que era só isso mesmo. E agora, a única, opa, a única não. Espera aí. Será que eu vou tirar esses dois aí e vai aumentar de 39 para 41? É isso mesmo. Falta mais uma gema só. Que essa gema é a gema especial do Spaced Out. Que ela, você precisa ter todas as gemas para poder acessar. Então, vamos lá. Rapaz, vocês não sabem como é que tá a situação aqui, cara. Meu dedo tá... Tá puridão. Tô fazendo... Que isso? Como é que me amassou se não tem nada embaixo? Eu acho. E, se eu não me engano, eu não preciso pegar todas as caixas daqui, não, né? É. Ah, eu só preciso ir pra cá, só. Que aí vai ter vários challenges. Um de cada cor, até chegar no final. Opa, vida, hein? Que aí? Ah, merda! Tem... Opa. Vamos lá. Verde. Uh, amarelo Senhor Cristo Não me deixa na mão, por favor Vou com muita calma Tem sempre o momento ideal para fazer isso Aí não é o momento ideal Agora é o momento ideal Vermelho Ai meu Deus Falta só o vermelho e o roxo Meu Deus do céu Quase muito que eu morro Aham Roxo agora O que tem no roxo? O roxo só leva pra cá? Ai, agora Deus Eu tava pensando Ah, mano, fodeu O roxo vai ser uma parada muito impossível Opa, tem que pegar, né? E é isso aí Acabei de capturar a última gen Agora O que? Eu devo enfrentar o Neo Pela segunda vez Aí ele vai falar Nossa Sabia que ele ia falar alguma coisa O que é isso? Tá, provavelmente são todas as 42 gemas que eu capturei, né? Mas o que tem a ver isso? Estamos prontos, Crack Gostaria de fazer as ongas Aí eu tirei um laser Ah, não vai ter batalha, não? Ou será que vale? Não, não vai ter batalha, não Era só isso mesmo Então é isso aí Acabou o vídeo por aqui Foi bem da hora Mais cansativo Mas bem da hora É... Jogar... Mais um Crash, né? E é isso Enquanto isso, né? Vai ter um correio de jogo aí sendo postado Continue assistindo Espero que estejam gostando Dessa quantidade de vídeo que tá tendo aí por dia Então Até o próximo jogo É nóis